Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus derramar Pois só podes fruir o que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute Quando estou angustiado, busco o Senhor De noite, estendo as mãos sem cessar A minha alma está inconsolável Desapareceu para sempre o seu amor Acabou-se a sua promessa Esqueceu-se Deus de ser misericordioso Em sua ira, refreou sua compaixão Tu és o Deus que realiza milagres Mostras o teu poder entre os povos Salmos 77 Salmos 77 Esse salmo foi escrito pelo salmista Azaf E Azaf dizem os escritores Nós sabemos que neste momento Que ele escreveu este salmo Ele estava em crise na sua fé Ele estava angustiado E ele perguntava ao Senhor Senhor, esquecesse De ser misericordioso Eu estou angustiado Eu estou pedindo compaixão O Senhor esqueceu as suas promessas Mas eu quero te dizer nesta tarde Quem sabe hoje Você acordou com Azaf Inquieto, preocupado Dizendo ao Senhor Eu preciso de um milagre Eu necessito de um milagre Eu necessito da tua misericórdia O Senhor esqueceu de mim O Senhor esqueceu das promessas que me fez Mas a Bíblia diz Que o Senhor não deixa ninguém sem resposta Ele sempre socorre os seus Ainda que a angústia muitas vezes Não permita Que você enxergue A mão de Deus trabalhando ao teu favor O Senhor O Deus que socorreu Azaf no passado É o Deus que também socorre no presente É o Deus que conhece o teu coração É o Deus que conhece a tua ansiedade Que conhece as tuas preocupações É o Deus que escuta o seu grito Quando ninguém escuta Quando ninguém escuta As noites Mal dormidas E Azaf Ele fala sobre isso também Ele diz A angústia é tão grande Que eu não consigo fechar os olhos para dormir Muitas vezes você diz Muitas vezes você diz Que o seu alento É o seu travesseiro ali perto Que detém as lágrimas Que descem do teu rosto pela madrugada A tua mente Está perturbada As preocupações do dia a dia E as preocupações com o amanhã Tem te tirado as forças Mas eu quero te dizer Que Deus respondeu Azaf E nesta tarde Deus também responde a você Nesta tarde Deus também lhe diz Eu estou ouvindo O seu grito por socorro Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo E eu tenho conhecimento Da sua situação Você está ansioso Ansiosa Preocupado Mas há um Deus Deus Que te tira Que te tira Desta crise Da ansiedade Desta tua crise Da tua fé Na tua fé Que te deixa Como se não estivesse Como se não estivesse seguro Esse é o Deus Que ele escuta É o Deus que faz milagres Que ninguém pode fazer O que Deus faz O que Deus faz Não é mágica Deus faz milagres Aleluia E é um ato milagres É um ato de Deus Fora das leis naturais Isso quer dizer que Deus faz O que ninguém pode fazer Se ninguém pode aquietar a tua alma O teu coração E durante a noite Você toma as medicações Para dormir Mas nem isso tem feito Você dormir Eu quero te dizer Que existe um Deus Que te dá um sono reparador Um Deus que operou No antigo testamento É o Deus Que continua a operar hoje Os evangelhos retratam Os milagres operados por Jesus E nós encontramos Vários textos Onde a tristeza Queria se alojar Mas Jesus chega Jesus chegou Num casamento Em Canadá, Galiléia Quando parecia Que a tristeza Ia tomar conta E Jesus faz muito mais Jesus preparou O melhor vinho Que uma festa Teria o prazer De experimentar Jesus Chegou na casa de Pedro E fez um milagre Onde a tristeza Já estava instalada Jesus Chegou na casa de Jairo Lucas 8 e 41 e 42 Diz isso Quando já não tinha mais solução Quando já não tinha mais jeito Quando alguém já disse Não incomode mais o mestre Mas Jesus chega Ele chega Ele chega justamente Quando As leis naturais Os homens aqui na terra A medicina Nada pode fazer É no momento Que Deus Se apresenta E diz Eu faço Eu vou fazer Esse é o Deus Que nós servimos É um Deus Que entra na tua casa Com multiplicação É um Deus Que entra na tua casa Com salvação Assim como entrou Na casa de Zaqueu Em Lucas capítulo 19 Este é o Deus Que não esquece as promessas É o Deus Que tira a ansiedade E a tristeza do coração E é o Deus Que faz milagres A resposta Para você Nesta tarde Haverá milagres Dentro da tua casa Haverá milagres Na tua vida É a resposta De Deus Que você quer A resposta De Deus Entra na tua casa Agora E responde a você Como respondeu Ao salmista Ele é o Deus Que muda Qualquer Situação Ele é o Deus Que te tira Da aflição É o Deus Que trabalha Sob essa angústia Sob essa necessidade Quantas vezes Você tem dito O grito Está preso Na garganta Mas grita Por socorro Chama Por ele Grita Por ele Que os seus Ouvidos Estão atentos Para te ouvir Seja bem-vindo Nesta tarde Ao altar de Deus Onde Deus Tem uma palavra Para o teu Coração Alma angustiada Aflita Com medo Insegura Desacreditada A resposta Para ti A resposta Para ti Hoje Dei Carraba Surianta É fácil Ele não esqueceu você Levante-se Erga-se De onde De onde Você estiver Deus Está Lembrado De você Nós queremos Agradecer a Deus Pela sua grande Infinita Misericórdia Pelo seu Grande amor A ele Toda honra Toda glória E todo louvor Queremos agradecer ao nosso Querido pastor Ailton José Alves Nosso querido Pastor Presidente Da Assembleia De Deus Aqui Em Pernambuco A nossa querida Irmã Judite Um abraço E a você Que já pegou a sua Arpa A sua Bíblia Aleluia Que já está Sentindo Nesta tarde Jesus Te animar E dizer Que te viu Aleluia Glória A Deus Eu estou sentindo A presença De Jesus Aqui Nesta tarde E Jesus Dizendo a mim E a você Eu lhe vi Quando ninguém Lhe vê Mas eu lhe vi Eu sei Onde você está E de que maneira Você se encontra Eu estou lhe vendo Aleluia A você Que chegou Neste hospital Nesta UPA A você Que recebeu Um diagnóstico Tão contrário A você Que perdeu Um ente querido Jesus Está Te vendo Jesus Jesus Está te vendo E tem resposta Para o teu coração Eu quero te convidar Neste momento Para ficarmos de pé Estaremos orando Ao Senhor Faça um clamor Nesta tarde E creia Aleluia Que as suas orações Estarão chegando Diante do Pai Pais E um querido Pai Amado Ah Quantos corações Estão inquietos Esta tarde Paz Tu és o nosso Pai Amoroso Um Pai Que conhece Ah O rebuliço Que está dentro Desta mente Dentro Deste coração As preocupações As inquietações Da vida A coragem Que não chega Para levantar-se Mas esta tarde Pai E que nós nos encontramos Aqui Para falarmos Contigo E para apresentar-nos A estes Que precisam De um socorro Teu Aleluia Queremos te apresentar Também Nesta tarde O nosso querido Pastor Nosso querido Pastor Ailton José Alves Este homem Este homem Que tu escolheste Para reger Esta Tão grande Obra A tua Sérvia Irmã Judite A todos aqueles Que nesta tarde Se reuniram Para te adorar Para te agradecer Para pedir Um socorro Teu Para pedir Que o Senhor Entre com milagres Dentro dos lares Dentro das famílias Para dizer Que durante a madrugada Esteve Tão ansioso Não conseguiu dormir Pedindo socorro A ti A esta mãe aflita Com o coração amargurado Uma dor Que não cessa Mas nós Pedimos a tua Visita Senhor Neste momento Pedimos a tua Visita Chega Com um abraço De pai Chega Com paz Chega Nesses hospitais Senhor Com milagres Com saúde Nós o teis Paizinho Faz deste altar Um verdadeiro local Onde nós estaremos Sentindo A tua presença Nos louvores Na palavra Que essa palavra Que foi dita Nesta tarde Alcance o coração Do aflito Do necessitado Do aquele Que gritou Por socorro Senhor Chega Chega Senhor Nesta tarde Na rede Brasil De comunicação Que nesta tarde Vidas possam se render A teus pés Barreiras Sejam desfeitas Laços Sejam quebrados Que o teu nome Seja glorificado Quebra as setas Os dardos Inflamáveis O inimigo No nome de Jesus Amém E amém Seja muito bem-vindo Ao altar de Deus Pode sentar Você já pode enviar Sua mensagem Nós estamos 137 97 95 21 Você já pode ligar Para nós Também se você quiser Agradecer Já algo Que Deus já tem feito Na tua vida Neste momento Você pode também Ligar Para o 9242 5765 Não esqueça O DDD É 81 Nós estamos No estado de Pernambuco Nós estamos Também No Brasil E nós queremos Também dizer a você Que se você Já está sentindo A presença do Senhor Aí falando contigo Se você é uma dessas pessoas Que passou a madrugada Pedindo um socorro de Deus Tem socorro para você Você pode enviar a tua mensagem Dizendo eu quero aceitar a Jesus Cristo Você pode enviar para o 9466 50 98 Nós estamos Nas redes sociais Facebook Instagram E no Youtube Você pode enviar este link também Nós estaremos ouvindo louvores Para este momento Do louvor A convite da nossa querida irmã Judite Está conosco Nossa querida irmã Gorete Félix Que é do Setor 1 Que bênção Que prazer Vamos adorar o Senhor Está sentindo a presença de Jesus Com certeza Eu estou sentindo Jesus Aqui nesta tarde Vamos adorar a Ele E você Já pode também Enviar a tua mensagem Dizendo que quer aceitar a Jesus Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Estamos gratos a Deus Por mais esta tarde Que Ele tem nos concedido De estarmos no altar de Deus Grata também A nossa coordenadora Irmã Judite Alves Por mais esta oportunidade Que nos concede Quero também enviar a saudação Ao meu pastor setorial Aldir Domingos E a sua esposa Irmã Maria da Paz E todos os irmãos do setor Que sempre estão Nos acompanhando no altar de Deus E eu quero convidar você Para neste momento Estarmos juntos Louvando a Deus Louvando a Deus Com nossos hinos da harpa E o primeiro hino Que nós iremos louvar É 84 Louve com alegria Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pede, pede Dá-se-vos-ô Pede com fé E com fervor E vos darei O Consolador Quem tem a fé De Abraão O mundo Sempre há de vencer Quem quer ter firme O coração Precisa igualmente Crer Sou eu aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pede, pede Dá-se-vos-ô Pede com fé E com fervor E vos darei O Consolador Um terremoto E vento após Do céu o fogo E muito furor Ouviu Ouviu Elias Minha voz Voz do Eterno Voz de amor Sou eu Aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pede, pede Dá-se-vos-ô Pede com fé E com fervor E vos darei O Consolador Um certo dia Estevão viu O céu aberto E viu a mim Apedrejado Sucumbiu Mas foi fiel Até o fim Sou eu Aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Não disse eu Há muito já Pede, pede Dá-se-vos-ô Pede com fé E com fervor E vos darei O Consolador Firmado em mim Rocha eternal Assim jamais Mas o crente Mas o crente cai Buscai Buscai O dom celestial Que vem Da casa De meu Pai Sou eu Aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pede, pede Vida Se vos Pede Com fé E com fervor E vos darei O Consolador Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele é grande Ainda vamos Continuar louvando Com alegria O hino 147 Aleluia Glória a Deus Servi a Jesus Quero eu Servi-te Ó meu Rei Jesus E contigo Sempre caminhar Na luz Tendo com o povo De Deus Comunhão E dos meus pecados Purificação Sim Ó meu Senhor Quero seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te servindo E também Dando a Ti Louvor No Teu bom serviço Tenho eu prazer Nele muita graça Eu vou receber Sempre falarei Assim do Teu amor E Te glorificarei Meu Salvador Sim Ó meu Senhor Quero seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te servindo E também Dando a Ti Louvor Dessa Tua graça Sobre mim Senhor Para trabalhar Com mais e mais Vervo Dá-me entendimento E verás Saber Para alegre Eu fazer O Teu Querer Sim Ó meu Senhor Quero seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te servindo E também Dando a Ti Louvor Louvor Só em Ti Confio Meu Senhor E Rei Só em Ti Vitória Eu alcançarei E contigo Quero sempre aqui viver Quer que pra Sião Me venha receber Sim Ó meu Senhor Quero seguir-te Ó Deus Te amo Sempre Te servindo E também Tanto A Ti Louvor Aleluia Glória a Deus Ainda vamos continuar adorando com alegria o 205 da nossa harpa cristã A graça de Deus revelada em Cristo Jesus meu Senhor ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor graça 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 eu achei em Jesus Graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui Graça 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 de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, me basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, tem graça de Deus para você nesta tarde. Aleluia, sinta a graça de Deus na sua vida. Nós estaremos ouvindo louvores para este momento a nossa querida irmã Judite. Tenho convidado a nossa amiga e irmã Amanda Vitória, na área 62, na congregação de Primavera. Pedreiras, pedreiras, muito bem, que bom estarmos juntos. Vamos adorar o Senhor, está sentindo Jesus aqui, amém. Você está sentindo Jesus aí também? Você já pode enviar uma mensagem dizendo, eu quero aceitar a Jesus. Amém, glória a Deus, nós também queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta tarde, aleluia. Aleluia. Ó Deus, vem quando fica pelos cantos Só chorando teu pranto Lamentando tanta dor Ó Deus, vem quando ficas em silêncio Sufocado pela angústia que a vida lhe causou Ó Deus, vem e conhece teu segredo Jogue fora esse medo Deus sofrerá de ter fim Sabe por quê? Ele ouve e escuta o teu gemido Creia nada, está perdido Confia no Senhor Haverá uma mudança radical Deus destruirá o mal E essa guerra vai ter fim Descansa nas promessas que Ele fez Tente, irmão, mais uma vez Será lindo o teu final Aleluia Ó Deus, quando vem a tentação Apertando o coração E causando até temor Ó Deus, vê Quando às vezes falta fé E Tu queres desistir Se sentindo perdedor Ó Deus, vê Quando vem o Deus sofrer Você pensa em morrer E grita em meio à provação Ele ouve e escuta o teu gemido Creia nada, está perdido Ó confia no Senhor Ó confia no Senhor Haverá uma mudança radical Deus destruirá Deus destruirá o mal E essa terra E essa terra E essa terra Ela vai ter fim Ó descanso Só nas promessas Só nas promessas que Ele fez Ele é o Deus Ele é o Deus que vê Ele é o Deus que vê Aleluia Ele está te vendo Nós falamos no começo Nós falamos no começo Do altar de Deus Que Asaf Pensava que Deus O tinha esquecido Mas eu ouvi Estilo nesta tarde Que diz Deus vê E será lindo O teu final Estaremos circulando Em céus Com as orações E para este momento Da oração A convite da nossa Querida coordenadora Está conosco A nossa querida Irmã Maria Helena Esposa do pastor Severino Guilhermino Pastor do setor 13 Em Rio Formoso Seja muito bem-vinda Minha querida Vamos orar Vamos sim Mas antes vamos ler também Os pedidos de oração Que já chegaram Com certeza Essas pessoas estão Clamando ao Senhor Emile Emile Samira Rogas orações Pela sua família Para Jesus Entrar com salvação Fabrícia Moreira Pede oração Pelo seu filho Gustavo Augusto Para Jesus Entrar com salvação Josilene Lá de Jaboatão Rogas orações Pela sua família Para Deus ajudar A terminar a sua casa Para sair do aluguel Que quer aceitar a Jesus Que quer aceitar a Jesus Está ouvindo Através dos louvores Ele falar contigo Envia tua mensagem Amém E queremos te exaltar Senhor Queremos louvar Queremos dizer Te oh Deus Oh Deus A nossa alegria De sentir a tua presença Em nosso meio Pai querido E aqui nós estamos Senhor Apresentando as famílias Pai O Senhor É o Deus grande É o Deus que sabe Meu Deus As necessidades De cada lado Deus abençoa Deus abençoa esses pedidos Essas pessoas Que fizeram esses pedidos Senhor São muitos pedidos Mas que creem Senhor Que o Senhor Não mudou O Senhor É o mesmo O Senhor É o Deus Da família Pai querido Veja esses pedidos Senhor E entre oh Deus Em cada lado Trazendo vitória Trazendo restauração Trazendo saúde Ó Deus Faça o seu querer Em cada vida Nós te pedimos Senhor Pai E já te agradecemos Crendo na vitória No nome de Jesus Amém Teu Deus Ainda sou Não tem mais Eis-me aqui Teu Deus Ainda sou Quem queres Tu de mim Contembro Ao teu sofrer E sinto A tua dor Não tem mais Filho meu Jamais Te deixarei Teu Deus Ainda sou Aleluia Ele é o teu Deus Estaremos ouvindo Nesta tarde Mais um louvor Nossa querida Irmã Judite Tem convidado A irmã Maria Elayne E é da área 29 Na estrada Do grego Estaremos Ouvindo louvores Está sentindo Jesus aqui Nesta tarde Estamos sim Vamos adorar O Senhor Ele está presente E Ele está presente Também na sua casa Está falando com você Também nesta tarde Volta Para Jesus Jesus te ama Envia tua mensagem Vamos continuar Nesta dimensão Você que está aí Na sua casa Se você não tem mais força Jesus é a tua força Nesta tarde Se você ainda não tem Ele Esse teu gemido O Senhor Jesus Ele pode enxugar Ele leva ao Pai As minhas Intercessões Quando dobro Os meus joelhos Em meio As tribulações Ele ouve O gemido Do meu coração Com Jesus A ti Confesso Não dá pra viver Sem sentir A tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Para te servir Jesus Eu tenho A que chorar Te servirei Porque comigo Restarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem olhar Como sinal Como sinal Que tu estás Neste lugar Ele está passeando Aí na tua casa Ele está passeando Aí no teu trabalho Te dizendo Não tem Mas eu estou contigo Oh Jesus A ti Eu confesso Não dá pra viver Sem sentir A tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Para te servir Jesus Eu tenho A que chorar Te servirei Porque comigo Restarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Eu não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem olhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Ainda que Para te servir Jesus Eu tenho A que chorar Te servirei Porque comigo Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me 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 Às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem olhar Como sinal Aleluia Nós estamos Sentindo Jesus Aqui Oh Quantas Vezes Nós Vamos orar E somente As lágrimas Dez Gemido Mas Deus É aquele Que tudo vê Aleluia Ele está Vendo Teu gemido Aleluia Chegamos A um momento Muito importante Do nosso culto Que é o momento Da palavra E esse momento É um momento Especial Onde Deus Irá falar Contigo Para esse momento Você talvez Tenha chegado Agora Ligou a tua TV O teu smartphone Para ouvir Deus Falar através Da palavra Nossa querida Irmã Judite Tem convidado A irmã Maria Helena Irmã Maria Helena É esposa Do pastor Silvino Guilhermino Pastor Do setor 13 Em Rio Formoso Mais uma vez Seja bem-vinda Amém Deixe Deus Lhe usar E receba A gratidão Da nossa querida Coordenadora Amém Amém Graças a Deus Mais uma vez Nossa irmã Nossa irmã Alvinha E agradeço Também ao Senhor Por todos Quanto a questão E juntos Iremos Adorar a Deus No altar De Deus Também mando Saudações A minha família Lá em Camela Minha mãe A todos Meus familiares As minhas filhas Ao meu esposo E aos nossos irmãos Que estão em Rio Formoso Que eu sei que nesta hora Estão ligadinhos No altar de Deus E como orienta Nossa irmã Alvinha Convido todos de pé Para juntos Lermos A palavra de Deus Apenas um versículo Que está no livro Do Gênesis Capítulo 28 E o versículo 15 Gênesis 28 E 15 Nos diz O texto sagrado E eis Que estou contigo E te guardarei Por onde quer que fores E te farei tornar A esta terra Porque te não deixarei Até que te haja feito O que te tenho dito Amém Podem sentar É uma alegria Estar mais uma vez Aqui como já falei Para adorarmos a Deus E Hoje Escolhemos Para trazer como reflexão Este texto Que está em Gênesis 28 Que fala sobre É Jacó Todos nós sabemos Que Jacó Era filho de Isaac O capítulo 25 De Gênesis E o versículo 19 Fala da descendência De Isaac Isaac Que era filho De Sara Como todos conhecemos Bem a história Nós sabemos que Sara Ela era uma mulher Estéreo E por milagre Deus Deu Isaac Agora nós vemos Que Isaac Casa com Rebeca Que também Era estéreo E após orarem Isaac E Rebeca orarem Pedirem aos seus filhos A Bíblia nos fala Que Deus Lhes deu Os gêmeos Esaú E Jacó E quando nós Começamos a ler Podemos entender Nós vemos No texto sagrado Que aquelas crianças Quando ainda estava No ventre De Rebeca Eles lutavam E quando Ela interroga A Deus Por que aquilo Estava acontecendo Deus fala Para Rebeca Que em seu ventre Existia duas nações E que O maior Serviria Ao menor Aqui nós já podemos Ver que a vitória Que a bênção Já estava decretada Na vida De Jacó Porém Nós podemos Sobem entender Que com a atitude De Rebeca Ela quis antecipar Os planos de Deus Mas nós sabemos Que o que Deus Tem para fazer Em nossas vidas Ele faz Não precisa Que nós venhamos Ou que venhamos A querer ajudá-lo O que Deus Prometeu Ele é fiel Para cumprir Com a sua promessa Aleluia E a Bíblia Nos fala Que Já no Capítulo 27 Nós podemos Ver Que Inicia Falando Que Isaac Já havia Envelhecido E quando Isaac Envelhece Ele sente O desejo De abençoar Porque ele já Estava vendo Que estava Perto da sua Morte Ele sente O desejo De abençoar Aquele filho Predileto Nós podemos Nós podemos ver No decorrer Da história Que os dois Filhos Que eles tinham Um Era o predileto De Jacó Aliás De Isaac O outro Era o predileto De Rebeca De Rebeca E a palavra De Deus Nos mostra Que aquilo Trouxe Um mal estar Porque Rebeca Ela Chamou o seu filho Para que enganasse O pai E quando Aquele filho Levou a caça Os irmãos Entendem Que ela Enganou Isaac Para que a bênção Fosse para O seu filho Predileto Que era Exatamente Jacó E Isaú Ele fica Enraivecido Com aquela Atitude E em seu coração Ele chega Até a falar Isso podemos ver No versículo 27 e 41 Isaú Fala Do desejo Que tem De que Quando o seu pai Morresse Ele se vingaria Daquilo Que ele Daquilo Que Jacó Fez Jacó Todos nós Sabemos Que tem O nome O significado Do seu nome É enganador Ou suplantador Aí agora No versículo 28 Que a gente Que podemos Ler Nós vemos Que Jacó Ele vai Embora Não é Sai da sua Casa Sai do meio Da sua parentela E vai Para Arã Ele sai De Beceba E vai Para Arã É aconselhado Pela Pela sua Mãe Que Quando eu Estava lendo Este versículo Este texto Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Observando Que aquela Atitude Que ela Teve De enganar Isaac Trouxe prejuízos Irreparáveis Para ela Porque diz a Bíblia Nós podemos ver Que Isaac Jacó Precisou Fugir E Ela Morreu Rebeca Morreu E não Teve mais O prazer De ter o filho De ter o amor Do seu filho De ter a presença Do seu filho Ali perto Porque ele Precisou Fugir Para não Morrer Mas Quando Jacó Foge Jacó Agora está Em Betel Sozinho Solitário Perturbado Triste Mas O Deus Que havia Prometido O Deus Que é fiel Para cumprir Com as suas Promessas Estava Bem Pertinho De Jacó E Como tema Nesta reflexão Nesta tarde Vemos Escolhi como tema Promessas Gloriosas E eu queria Compartilhar Nesta tarde Com você Algumas Promessas Que o Senhor Fez Para Jacó A primeira Promessa Que Deus Fez Para ele Naquele dia Em que ele Estava Sentindo-se Triste Perturbado De qualquer Forma Nós vemos Que ele Tinha enganado Ele Ele saiu Deixou para trás Um pai Enganado Deixou Um irmão Embravecido E deixou Também Uma mãe Solitária Mas Quando ele Está ali Ele Cansado Com sono Ele Deita Sua cabeça Sobre uma pedra E naquele sonho Que ele Tem Ele vê Anjos De Deus Ele vê Uma escada E vê Anjos Subindo E descendo E lá No topo Da escada Ele Via Deus Aleluia E Deus Falava Com Jacó E disse Jacó Eu Estou Contigo Que palavra Gloriosa Que Que promessa O Senhor Falou Para Jacó Naquele dia Ele Quando Estava Dizendo Para Jacó Eu estou Contigo É o mesmo Que dizer Jacó Eu estou Pertinho De você Aleluia E como É bom Como É gratificante Como É maravilhoso Termos A presença Do Senhor Em nossas Vidas Podemos Ver No Antigo Testamento Pessoas Muitas Pessoas Servos De Deus Que almejaram Esta presença Mas eu quero Apenas Falar De É Dos discípulos Quando estavam No caminho De Emmaus A Bíblia Diz Que eles Estavam Que Jesus Tinha sido Crucificado E eles Seguem Saem De Jerusalém E vai para Emmaus Quem sabe Com medo Quem sabe Pensando Do mal Que poderia Acontecer A Bíblia Diz Que eles Vão Para Emmaus E no caminho Um viajante Se aproxima Dele E pergunta Por que O que é Que eles Estavam Conversando E ele Pergunta Aquele viajante Porventura Você não Sabe O que está Acontecendo Porventura Vocês não Sabem Que Jesus Morreu Mas quando Jesus Começa A conversar Com ele Jesus Também Lembra Aqueles Discípulos Que o que Estava Acontecendo Já tinha Sido Profetizado Por ele Mesmo E Jesus Começa A conversar E eles Começam A gostar Da presença De Jesus E quando Jesus Chega Em um Determinado Lugar Quando chega Na aldeia Que eles Pensam Em entrar Na aldeia Jesus Faz Como se Fosse Seguir Adiante E ele Disse Fica Conosco Aleluia A presença De Jesus É tão Boa Aleluia Eu creio Que nesta tarde Assim como Jesus Como Deus Falou Para Jacó Eu estou Contigo Ele também Está te dizendo Através A sua palavra Você não Está sozinho Eu não estou Pertinho De você Não se Desespere Creia Que você Tem um amigo Fiel Aleluia Que ele Diz Eu estou Contigo Quem não Lembra De Moisés Moisés Também Estava Passando Por uma Situação Com aquele Povo Que estava Com ele Sendo Comandado Por ele E a Bíblia Fala Que Moisés Deus Manda Que Moisés Siga Mas Moisés Disse Se o Senhor Não for Comigo Não me Faça Sair Daqui A presença Do Senhor Traz Descanso A presença Do Senhor Também Traz Alegria No Salmo 16 e 11 Nos diz assim Na tua Presença Abundância De alegria Aleluia Como é bom Sentir a presença Do Senhor E esta presença Nós aqui também Estamos sentindo Porque ele Fala Conosco Ele Renova Promessas A presença Dele Manda Que a tristeza Vai embora Aleluia E aquele coração Amargurado Aquele coração Que muitas vezes Está sem esperança O Senhor A presença Do Senhor Renova As nossas esperanças Querido Nesta tarde Eu sei Que você está Ouvindo Esta programação Você já tem Falado Com Deus E nesta tarde Eu quero Reforçar Neste dia Que Deus Ele está Aí pertinho De você Sinta Ele Aí pertinho De você Você que Muitas vezes Acha Que a sua vida Não tem sentido Ele te diz Nesta tarde Que a presença Dele Dá sentido A tua A tua vida Glória Jesus E ainda Nós podemos Ver A segunda Promessa Que o Senhor Fez para Jacó O Senhor Disse Jacó Eu te guardarei Por onde Quer que fores Deus estava Falando para Jacó Jacó Você tem A minha presença E eu sou Jacó O teu Guardião Guardião Também fala De protetor O Senhor Estava dizendo Para Jacó Que ele Livraria Que ele Faria Coisas Grandes Coisas Novas Observe Quando nós Observamos Nós podemos Ver Que Jacó Ele ainda Não tinha Não tinha Tido Nenhuma Experiência Com Deus Mas A partir Dali Ele passou Ter experiência Com o Senhor Ouvindo Dele Jacó Eu estou Contigo Jacó Eu te guardarei Por onde Quer que fores Deus Ele é fiel Ele continua Guardando O seu povo Ele continua Guardando Os seus servos Ele guarda Nas horas De adversidades Quem não lembra Quando Elias Está A Bíblia fala Que Jezabel Acabe Estavam procurando De todas as formas Elias Porque Elias Era um profeta E Elias Como um servo De Deus Como um profeta Que era Ele incomodava O inferno Aleluia Mas diz a palavra De Deus Que quando Aqueles É quando Jezabel E Acabe Manda A prender Ele chega Até a matar Alguns profetas Mas Obadias Estava lá No palácio E Obadias Era um servo De Deus E Obadias Escondeu Sem profetas Dentro de uma cova Aleluia Como isso pode acontecer? Obadias Lá dentro Do palácio Do rei Mas Ele foi usado Por Deus E guardou Obadias Diz a Bíblia Que ele pegava Pão E água E alimentou E não deixou Que aqueles Profetas De Deus Fossem Destruídos Porque Deus Continua sendo Guardião E a Bíblia Nos fala Que enquanto O rei Mandou procurar Em todos os lugares Em nações Em reinos Procurou É Procurou Elias Diz a Bíblia Que Elias Quando ele chega Ele conversa Ele fala Com Obadias E Obadias Fala pra ele Eu guardei Sem profetas Glória a Deus Glória a Jesus Que maravilhoso É este É o nosso Deus Um Deus Um Deus Que faz Coisas Tão grandes Coisas Que nós Muitas vezes Não conseguimos Entender Mas Obadias Certa vez Eu escutei Um comentário Que O rei Acabe Procurou Em lugares Tão distantes Em nações Em reinos Mas aqueles Profetas Estavam tão Pertinhos Era como Que ele estivesse No quintal Do rei De Acabe Mas porque O senhor guardou E hoje Ele continua Guardando Ele continua Protegendo Os seus servos A bíblia nos Fala Que o senhor Protege Em salmos 41 E o verso 2 Diz que o senhor Protege E preserva No salmos 33 E 20 Diz que ele É auxílio E escudo Glória a Deus Aleluia Quando o senhor Quando é que nós Vemos dizer Que ele é escudo Está falando Também de proteção Quando as setas Do inimigo Vem O senhor Desvia É por isso Que estamos De pé Porque ele Desvia A fúria Do inimigo E nós Podemos contar Vitória Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia A terceira Promessa Que podemos ver Nesse texto Está É nos Diz que Não te Deixarei Até Que haja Feito O que tenho Dito Aleluia Deus está Dizendo aqui Que ele é fiel Ele iria Cumprir Na vida De Jacó Tudo o que Ele disse Aquele Que é O fiel A palavra Fiel Ou fidelidade Fala daquele Que cumpre Com aquilo Que se Obrigou Glória a Deus E o Senhor Deus Ele cumpriu Na íntegra Eu lembrei Agora de um texto Que diz Que quando Jacó Jacó foi Passou o tempo Que ele Que estava Na casa Do seu sogro E chegou o tempo Que ele voltou E quando ele Voltou Ele passou Naquele Mesmo Lugar E ele Disse Quando eu Passei por aqui Eu estava Apenas Com um Cajado E agora E agora Eu estou Com dois Bandos Aleluia Ou Com dois Exércitos Ou Como nosso Deus é Grande Ele é Fiel Para cumprir Com as Promessas Querido Se ele Fez promessa Na sua Vida Não Desanime Não Fique triste Lembre-se Sempre da Promessa E você Até pode Lembrar a ele Você pode Lembrar a ele A promessa Que ele Fez Assim como Diz o salmo 119 Não lembro bem Se é 49 Mas É isso aí Pode Lembrar ao senhor As promessas Que ele Fez Glória a Deus E para Encerrar Nós ainda Podemos ver Que o senhor É fiel Com o povo De Israel No capítulo Deuteronômio 7 e 9 Nos diz assim A palavra De Deus Que Moisés Falando Para aquele Povo Da fidelidade De Deus Ele diz Que Deuteronômio 7 e 9 Nos diz assim Saberás Pois Que o senhor Teu Deus É Deus O Deus Fiel Que guarda Que guarda O conserto E a misericórdia Até mil gerações Aos que o amam E guardam Os seus mandamentos Ele é fiel Para cumprir promessas E agora Para finalizar Para finalizar O texto Diz assim No versículo 16 Que acordado Pôs o seu sono Disse Na verdade O senhor O senhor O senhor Está neste lugar E eu não sabia E temeu E disse Quão terrível Este lugar Esta Não é Este não é Outro lugar Acenão A casa A casa de Deus E esta É a porta Dos céus Amém O Deus De promessa Ele fez promessas A Jacó E ele cumpriu E assim como ele fez Na vida de Jacó Ele é fiel Para cumprir Em nossas vidas Amém Deus nos abençoe Aleluia Glória a Deus Outra vez A vida te fez E se adaptando A suportar calado O que ninguém Aguentaria Nem gritando Olha você Aí tirando Forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou A bem Que o fardo É grande Não divide Com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava Nos teus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus Aperfeiçoa Em você Quem te vê Adorando Não imagina O quanto Está sendo difícil Ter que esconder Essas lágrimas Esse sorriso E a voz Que ainda embarca Quando quer cantar Mesmo se você Não para De adorar Os olhos Embaçado Mas está Aguentando Entre o solo Seu choro Está se superando Crendo que o amanhã Que o fardo É que a promessa é bem maior É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Quem te vê Quem te vê adorando A promessa é bem maior A promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Do que essa dor Do que essa dor Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Quem te vê Sorrindo Não sabe o que Passa no seu coração Mas Deus Sabe E a primeira Vida Nesta tarde Chega Dizendo Que está Se voltando Para Jesus Dão glória Para Jesus Joel Silva Acredito que seja Silva mesmo Lá de São Paulo Joel Silva Lá de São Paulo Está se voltando Para Jesus Esta tarde Seja bem vindo Joel Jesus te ama Nós estaremos Orando por você Chegamos ao momento Muito importante Do nosso culto Onde estaremos Circulando os céus Com as orações Já tem chegado Vários pedidos Estaremos orando Também por a Darsa A Darsa É uma criança De nove anos Ela faz parte Na área Quarenta e oito Ela louva Também ao Senhor E ela está Acometida Pelo câncer E ela precisa De um socorro Dos céus Ela está Internada Mas Jesus Também chega lá Não existe Enfermidade Que ele não Possa curar Ele cura Câncer Ele cura Coração Ele cura Uma gripe Cura Uma dor De cabeça Mas também Ele ressuscita E ele diz Também para você Que está desenganado Pela medicina Que ele tem poder Para te dar saúde Zezá Lá de Serinhaém Rogo as orações Pelo seu esposo Que teve um AVC E está internado Para Deus Restaurar Sua saúde Elisângela Serrão Rogo as orações Pela sua mãe Que estará fazendo Uma biópsia Na bexiga Para ver se é benigno Ou maligno Estamos crendo Na vitória Adriana Jussarau Pede oração Pelo seu sogro Manuel Messias Que se encontra Na UTI Precisando De um milagre Da parte De Deus Verônica Rogo as orações Pois está Com sérios Problemas No rins Para Jesus A vitória Érica Que é colaboradora Aqui da Rede Brasil Pedoração Por Bianca Da dupla Bianca E Beatriz Pois fazem Duas semanas Que ela está Internada Para Jesus Fazer Um milagre E nosso Deus Pode realizar Milagres Ele é especialista Em resolver Causas Que a medicina Não pode Nós estaremos Circulando os céus Com a nossa Querida irmã Helena Alves Que está a convite Da nossa querida Irmã Judite Ela é dirigente Do ciclo de oração Em Coab Rio Formoso Seja muito bem-vinda Irmã Helena Que prazer Seja a gratidão Da nossa querida Irmã Judite Vamos circular os céus Com as orações Amém Está sentindo Jesus aqui Jesus está aqui Está aqui Salvando Operando milagres E nesta tarde Você que está Sentindo A presença De Jesus Falando contigo Envia tua mensagem Dizendo Eu quero Aceitar a Jesus Como meu salvador Amém Sauda a amada igreja Com a paz do Senhor Aleluia Vamos circular o céu Crendo que Jesus Ele está aqui Neste momento Amém Jesus ele está aqui Ele pode fazer Grandes coisas Ele é o médico Dos médicos Como foi nos orientados Vamos orar Crendo que Jesus Ele vai fazer Nesta tarde Senhor nosso Deus Pai que está Nos altos céus Neste momento Jesus Estamos aqui Diante de ti Senhor Oh Jesus querido Te pedindo Uma benção Senhor Nesta tarde Senhor Oh Jesus Aqui no altar De Deus Senhor Junto com as Tuas servas Senhor Te pedindo Uma benção Oh Jesus Te pedindo Socorro Senhor Sobre aqueles Que se encontram Infermos Jesus querido Aqueles que estão Nos hospitais Senhor Nas OTIs Nas salas vermelhas Nas salas de emergência Senhor 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 Jesus Manda um socorro Tu és um médico Por excelência Senhor Oh Jesus Que esta oração Chegue ao trono Da graça Senhor Jesus E a todos Que Senhor Foram falados Seus nomes Senhor Jesus querido Que está ouvindo Senhor Esta oração Jesus querido Creia Que nesta tarde O Senhor Ele pode fazer Um milagre Na tua vida Aqueles que estão Senhor Nos blocos Cirúrgicos Senhor Jesus Usa cada médico Senhor Nesta tarde Senhor Jesus Aqueles que estão Cancerosos Que estão Senhor Jesus Com o diagnóstico Senhor O médico Diz que não tem jeito Mas o Deus Que nós servimos Ele é grande Ele é fiel E pode te dar Vitória Nesta tarde Senhor Jesus Te pedimos Estas bênçãos Diante de Ti Nesta tarde E crendo Na vitória Em nome Me diz Jesus Amém O Senhor Ele tem falado Contigo Nesta tarde Aleluia Muitas das vezes Você passa Por situações Que você começa A contar Sua história Pra Deus Aí você diz Assim Deus Eu preciso Dar um jeito Em minha vida Que está cheia De questões Mal resolvidas A incerteza Tomou conta Da minha mente Eu não sei o que fazer Daqui pra frente Eu preciso De sentir a qualquer preço Oh Senhor Quero ouvir a Tua voz Então profetizar Milhões de bênçãos Pra mim Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda Tua palavra Em meu coração Não quero errar Nem te entristecer Oh Espírito de Deus Quero ouvir a Tua voz E quero caminhar Por caminhos Que me levam Pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz Então profetizar Milhões de bênçãos Mostra-me Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda Tua palavra Em meu coração Eu não quero errar Nem te entristecer Oh Espírito de Deus Aleluia Aleluia Aí você diz Eu preciso Deus De sentir A qualquer preço Oh Senhor Tu falas que eu Te obedeço Tua ausência É pior Do que a morte Mas contigo É na fraqueza Que sou forte Diga pra Ele Quero ouvir a Tua voz E quero caminhar Por caminhos Que me levam Pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz Então profetizar Milhões de bênçãos Pra mim Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda Tua palavra Sobre em meu coração Não quero errar Nem te entristecer Nem te entristecer Oh Espírito de Deus Quero ouvir a Tua voz E quero caminhar Por caminhos Que me levam Pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz Então profetizar Então profetizar Milhões de bênçãos Oh Espírito de Deus Oh Espírito de Deus Oh Espírito de Deus Lindo Jesus Levanta Tua mão E glorifique Jesus está operando Aí na Tua casa Chegamos ao momento Também Muito importante Do nosso culto É o momento Onde nós estaremos Adorando ao Senhor Com as nossas ofertas E o Senhor O Senhor tem sido bondoso Para conosco Eu quero ler um texto Para Tua meditação No livro de Levíticos Capítulo 27 Versículo 30 Também Todos os dízimos O campo Da semente do campo Do fruto Das árvores São do Senhor Santas São Ao Senhor Tudo é do Senhor De Deus É o ouro E a prata Ele quem criou Todas as coisas Como você sabe Ao lado da Tua TV Ou no Teu Smartphone Aparece o QR Code Do lado direito Onde você pode utilizar O seu celular E fazer A sua Oferta Também Através Desse Do QR Code Você vai entrar Na página www.ieadpeplay.org.br Na página seguinte Você vai escolher A melhor forma De você Ofertar Você pode Ofertar Com Dízimos Ofertas Missões Social Comunicação Propósito Ou voto Na página Seguinte Você também Tem a opção De também Através Do Paypal Ou PagSeguro Fazer A sua Oferta Se você não estiver Na cidade Estiver Em outro local Também facilitando A sua Contribuição Você pode Contribuir Através Das contas Bancárias Como a Caixa Econômica O Bradesco E o Banco Do Brasil Tem uma forma Também muito Prática De você Contribuir Que é através Do Pixi Lembrando A você Que a chave Do Pixi É justamente O CNPJ Da igreja 10 632 404 1000 Ao contrário Barra 51 Contribua Com muita Alegria Deus Continue Te abençoando Nós estaremos Orando Por você E logo após Nós estaremos Ouvindo O louvor Com a nossa Querida irmã Maria Elaine Fique conosco Contribua Com alegria E escreva Eu quero aceitar A Jesus Como meu Salvador E você será Nesta tarde A segunda vida Aceitando A Jesus Você pode também Dizer que está Se voltando Estaremos felizes Também Paizinho querido Paizinho amado Nós te louvamos Nesta tarde Nós engrandecemos A ti Pois o Senhor É bondoso Para conosco Ah Pai Abençoa Aqueles que Irão Ofertar Para tua Obra Aqueles que Antes faziam Este trabalho Mas estão Desempregados Mas traz Uma benção Toda Especial Abençoa O empresário Também Que faz A sua Contribuição E aqueles que Antes faziam Mas hoje Já não tem Mais condições Pois tem Fechado Seu comércio Mas traz Uma benção Grandiosa Para esta Família No nome De Jesus Não se preocupe Se você colocou O seu currículo Tenha certeza Deus é poderoso Para nesta tarde Abrir uma porta De trabalho Louve conosco Vamos continuar Louvando ao Senhor Jesus A armadilha Nesta tarde Foi quebrada E a tua empresa Não vai falir Porque Deus Ele quebrou Nesta tarde Canta conosco Armadilha preparada Para você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Humilhado Ele vai abater Exaltado Ele entra contigo No fogo E caminha no fogo Ao teu lado Ele vai confundir O inimigo Ele vai te livrar Do perigo Ele vai trovejar Contra eles Ele vai te esconder Num abrigo Ele livra Do arco de longe Ele livra Da lança De perto Ele queima Os carros No fogo Ele é provisão Seja no vale Ou na caverna O nosso Deus Está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ganhar Ele vai exaltar humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder num abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na tabela O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa a crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada E a tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada E a tempestade aí E a tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Pra o nosso Deus é nada É nada É nada Orando pelo Brasil Estamos intercedendo Para que as mãos do Senhor Estejam sobre a nossa querida Pátria amada Pátria amada O nosso Brasil Aleluia 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 Claudiane Pede oração por seu netinho João Miguel Que está esperando resposta Se irá realizar uma cirurgia no coração Ele só tem seis meses A família acredita no milagre de Deus Rita Ribeiro Roga as orações Por sua aposentadoria Que está na justiça Ela precisa da providência de Deus Estaremos orando também Por Emmanuel A irmã de nossa querida amiga Indira Para que o Senhor chegue com o milagre E para esse momento tão especial Será circulando os céus Com as nossas orações A nossa querida irmã Gorete Félix Que já louvou aqui ao Senhor Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Quero convidar você Amados irmãos Para juntos Em um só clamor Em uma só oração Elevarmos a Deus A nossa nação Assim oremos Querido Deus Pai amado Senhor Nesta tarde Ó Deus Estamos reunidos Em teu nome Te entregando Ó Pai A nossa nação Jesus querido Ó Deus Visita Ó Pai Cada país Cada convite Senhor Cada continente Ó Senhor Os missionários Naqueles países Que estão Proclamando teu amor Teu evangelho Jesus Dá livramento Aos teus servos Naquele lugar Cesse as guerras Cesse as guerras A tempestade Ó Pai Estenda Tuas mãos Ó Deus A tua potente mão Que esteja Estendida Sobre nossa nação Sobre o nosso país O nosso Brasil O nosso Brasil Precisa Da tua misericórdia Senhor O que podemos fazer É só te entregar Jesus E cremos Ó Deus E cremos Que haverá Resposta Para o teu povo Que te clama Socorra Deus O nosso país Socorra Nossa nação E nós cremos Na resposta Porque tu és O Deus Que provê Todas as coisas Tu és quem manda No universo E assim nós te apresentamos E desde já Nós te agradecemos Pelo que tu irás Prover e fazer No meio do teu povo Amém Jesus E amém Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele opera Até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em sua frente E tira todo o mal Ele mata Ele fere E também faz viver Porque tem autoridade É dono do poder Ele pega o derrotado E faz o vencedor Pra mostrar a minha Senão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Oh glória Aleluia Jesus está falando contigo Nesta tarde Jesus te ama Jesus quer te salvar Tem poder para mudar A tua história Talvez esta tarde Você diga Para mim Não tem mais jeito Eu já estou escanteado Pela minha família Eu fui colocado Para fora de casa Mas eu quero te dizer Existe um Deus Que ama você E que nada está perdido Há esperança Para ti Nesta tarde O vício tem te consumido Mas esta tarde Jesus pode te libertar Jesus pode restaurar A tua vida Envia tua mensagem Escreve Eu quero me voltar Eu quero aceitar a Jesus Fique aí Ainda tem mais de Deus Para você Estaremos esta tarde Ouvindo o testemunho Como já foi falado Está conosco Nossa Irmã Helena Alves Que é dirigente Do circo de oração Em Coab Em Rio Formoso Na cidade de Rio Formoso Ela está conosco Convite da nossa querida Irmã Judite Deixe Deus lhe usar Nesta tarde Amém Com certeza Ele já tem colocado A palavra Dentro do seu coração Amém 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 E você pode escrever Eu quero aceitar a Jesus Envia tua mensagem Nós estaremos orando Por você Glória a Deus Aleluia Saúdo as irmãs Saúdo as irmãs Com a paz do Senhor Amém Quero nessa tarde Externar a minha gratidão a Deus Por tudo que Ele tem feito Amém E eu sou muito grata a Deus Por estar aqui no altar de Deus Por estar aqui no altar de Deus Por estar aqui no altar de Deus nesta tarde Para dizer que Ele é grande Que Ele faz Como Ele fez na minha vida Ele vai fazer na vida De alguém nesta tarde Glória a Deus E eu quero agradecer Primeiramente Também agradecer a Deus Ao pastor Ailton José Alves A nossa irmã Judite Coordenadora do ciclo de oração Quero agradecer ao pastor Severino Guilhermino Pastor setorial ali em Rio Formoso A nossa irmã Maria Helena Sua esposa que está aqui conosco Quero agradecer a nossa irmã Que está aqui na frente desse trabalho Quero também mandar uma saudação Para todos que estão ali em Rio Formoso Nos ouvindo Aos meus filhos Minha filha Érica Meu filho Emerson Meu filho Edson A minha filha Emanuele As meus irmãos As irmãs ali do ciclo de oração Coab Quero mandar uma saudação para todas Que estão ali nos ouvindo Ali um grupo de jovem Adolescente Quero mandar também uma saudação Ali ao presbítero Silvio Nicolau E a sua esposa Sou grata a Deus por tudo E quero deixar alguns versículos Que fica aqui no Salmo 116 A partir do primeiro que diz Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz E a minha súplica Porque inclinou para mim Os seus ouvidos Portanto invocá-lo-ei Enquanto viver E eu pensei Deus o que vou falar Deus já tem feito muitas coisas Na minha vida Mas eu vou testemunhar Vou dizer ali no altar de Deus E para quem nos está assistindo Nesta tarde Que o Senhor Ele faz E Ele fez comigo No ciclo de oração E Deus está conosco Aqui no altar de Deus Para também dar a Tua vitória E alguns anos atrás Eu fiquei muito enfermo Uma dor que me dava no coração E eu fiquei ali Preocupada Eu não era evangélica ainda Mas Teve momentos Que eu pensei que ia morrer E mesmo sem ser evangélica Muitas vezes à noite Eu pedia a Jesus Eu dizia a Ele Jesus se Tu me curar Eu vou ser crente E ali aquela doença Ela se agravava Aquela dor Ela doía constantemente No meu peito Às vezes eu pensava Que era no peito No coração Mas aquela dor começava Era constantemente E passou o tempo Quase um ano Aquela doença Ela foi se agravando Eu fui ficando Com a minha pele E o meu roxo Amarelado A dor doía Constantemente Quase todos os dias E eu começava A dizer a Jesus Jesus se Tu me curar Eu vou ser crente Mas Jesus Ele parecia que não estava Me ouvindo Ou eu não sabia direito Falar com Ele Não sei E foi passando o tempo Meu braço começava a inchar O rosto amarelado Inchando Meu braço esquerdo Ele inchava Doía E eu sentia Que ia morrer E fiz alguns exames Mais profundo E o médico Suspeitou Que eu estava Com a gina de peito Eu fiquei muito desesperada Eu tinha meus quatro filhos Dois casais de filhos Ainda crianças E eu queria muito Criar os meus filhos Eu não queria morrer E eu dizia Jesus Tu não me curou E eu vou morrer Eu era um pouco vaidosa Tirei o brinco Tirei o colar Eu tirei o batom E eu disse Eu não quero morrer Desse jeito E eu Perguntei O médico O que iria acontecer comigo Ele disse Coração Vai ficando doente E a senhora Provavelmente Vai ter uma contração No coração E pode morrer A qualquer instante E eu fiquei Muito desesperada Olhava para os meus filhos Mas eu disse Eu não quero morrer assim Eu pedi tanto a Jesus Para me curar E Ele não me curou Eu vou ser crente E teve um culto De ações de graça Na casa dos meus pais E eu fui decidida Que ia ser crente Porque Jesus Não tinha me curado E eu ia morrer Eu tinha certeza E quando foi no momento Eu aceitei a Jesus Eu fui crente Voltando para a minha casa No outro dia Na casa de uma das minhas cunhadas Ela disse Você vai morrer De tanto tomar remédio Você vai ficar drogada De tantos medicamentos Eu fui para a minha casa E joguei todos os medicamentos Quem estiver nos ouvindo Quem tomar o seu remédio Não jogue Eu estava no momento De desespero Naquela época E joguei todos os remédios E... Mas Teve um dia Eu ainda Nova convertida Não tinha ido Nenhum ciclo de oração E naquela tarde Eu estava muito angustiada Eu estava com a dor doendo Muito forte E eu decidi Ir ali no ciclo de oração Ali em Rio Formoso Irmã Nádia Dirigente Eu entrei ali Com muita vergonha Eu entrei Eu disse Eu vou pedir socorro Na casa do Senhor No ciclo de oração E eu fui ali Entrando ali Eu segurei A mão da irmã Nádia E disse Irmã Nádia Faça uma oração por mim Eu estou com muita dor Irmã Nádia Ela disse Se ajoelhe no altar E eu me ajoelhei Ali no altar As irmãs fizeram Uma oração Fizeram um clamor E... Terminou o culto Eu fui para a minha casa Devei minha vida normal Mas 15 dias depois Eu tive aquele susto Como que acordei E eu passei a mão No meu rosto Eu não vim lichado Eu passei a mão Nos meus braços No meu braço esquerdo E não vi o inchaço Eu passei a mão No coração E não senti aquela dor Que doía todos os dias E eu lembrei daquela oração No ciclo de oração E Jesus me curou Naquela tarde E o mesmo Deus está aqui No altar de Deus Para dizer que Ele ainda é o mesmo Para dizer que Ele ainda é o mesmo Que Ele ainda não mudou Você que está nos ouvindo Nesta tarde Jesus Ele pode te curar hoje Assim como fez comigo ali No ciclo de oração E 27 anos E 27 anos Irmãs Que eu sirvo ao Senhor Jesus Eu pensei que ia morrer Naqueles dias Jesus não me ouviu Logo antes de eu aceitar Mas preciso você primeiro Fazer a vontade do Senhor Faça a vontade do Senhor Que Ele faz Você que está na sua casa Que está no seu sofá Através desse trabalho Aqui do ciclo de oração Do altar de Deus O Senhor Ele pode te dar vitória Ele pode te dar vida Ele pode Ele pode te curar Você que está no seu carro No seu trabalho O meu Deus Que eu sirvo Que você serve É o Deus de ontem De hoje De eternamente E aqui tem mulheres de oração O ciclo de oração Está orando E a gente vê muitas bênçãos Sendo agradecidas Muitas curas E Jesus Ele fez muitas coisas Na minha vida E hoje eu estou aqui Testemunhando para o Senhor Que desde aquela data 27 anos atrás Jesus me curou Eu criei os meus filhos E eu quero dizer Para todos Que estão nos assistindo Que Jesus é o mesmo Hoje e ontem Eternamente Que Ele cura Que Ele ainda faz E eu e minha casa Serviremos ao Senhor Não desista Você que recebeu O seu diagnóstico O médico dizendo Que não tem jeito Jesus Ele tem vida Nesta tarde O Senhor Ele é soberano Assim como Ele fez Assim como Ele fez com aquela mulher De um fluxo de sangue Que há 12 anos Ela sofria Ela disse Se eu tão somente tocar Nas minhas vestes Eu sararei Toca nesta tarde No Senhor Jesus Nós estamos aqui No ciclo de oração Que Jesus Ele pode fazer Te curar nesta tarde E que Deus nos abençoe Aleluia Ele vai além da medicina Quando Ele esteja a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte pence a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele esteja a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte pence a vida Ele ainda tem a solução Ele tem a solução Quando a medicina não tem mais saída Ele tem a solução Quando a nossa querida irmã Estava dizendo aqui Que Jesus A tinha curado Que ela pensava que Jesus não ouvia o seu clamor Pedindo para Jesus curar E depois ela testemunha Dizendo o que Deus fez na vida dela O que é que você está esperando? Você quer ser curado primeiro? Jesus primeiro quer curar a tua alma É É Jesus quer te salvar Primeiro Entrega a tua vida para Jesus E vê o que Ele vai fazer contigo Jesus chega Uma hora Que não tem mais saída Foi assim Foi assim Na vida daquela mulher Conhecida como A viúva de Nair Seu filho já estava sendo levado Para ser sepultado Você encontra esse texto No evangelho de Lucas No evangelho de Lucas Capítulo 7 Sendo levado para ser sepultado Era o único arrimo que ela tinha Pois como era costume da época Quem sustentava A mãe Era o único filho Ou os filhos que ela tivesse Mas Jesus chegou naquela hora A multidão que vinha com Jesus E a multidão que ia sepultar o jovem Apenas uma palavra Jovem A ti te digo Levanta-te E o jovem ressuscitou Creia Ele é o Deus do impossível Nós estaremos lendo um agradecimento Nesta tarde El Silene Ela diz Quero agradecer a Deus E a todos que oraram Pela vida do meu filho Que estava preso Passou quatro anos e oito meses E todos os dias Eu pedi oração no altar de Deus E para honra e glória Do Senhor Jesus Ele foi liberto Glória a Deus Deus é o Deus que restaura Ele faz o que o homem Não pode fazer Chegamos ao final Desse trabalho Mas eu quero dizer Para você Que às 17 horas Ao vivo Tem graça sublime Para você E às 19 horas Culto no lar Ao vivo Deus continuará Falando contigo Falando ao teu coração E amanhã E amanhã Se Jesus não voltar Estaremos novamente No altar de Deus Dizendo para você Que o Deus Que nós pregamos Ele salva Ele cura Ele batiza Com o Espírito Santo E Ele prepara você Para morar nos céus Ore conosco E depois Cante conosco E você que está Nos ouvindo Envie sua mensagem Eu quero aceitar A Jesus Como meu Salvador Ainda tem tempo Para você Paz e um querido Paz e um amado Nós estamos aqui No teu altar Dizendo Senhor A ti Como nós somos Gratos Dizendo Senhor Que nós louvamos E engrandecemos O teu nome Para sempre Continua ajudando Os teus servos Que nesta tarde Se reuniram Para engrandecer A ti Para agradecer Para glorificar O teu nome Nós queremos Agradecer também Senhor A ti Pela vida Do nosso querido Pastor Ailton José Alves Pela vida Da nossa querida Irmã Judite Abençoa Senhor Os teus servos Abençoa Senhor Aqueles Que não Tem força Para voltar Para ti Dar força Para enviar Sua mensagem Para voltar A te servir E assim nós queremos De você O ouro Eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso A Deus Adorar Sua alma É um bem Que nunca Envelhecerá O pecado O pecado Não consegue Exponder A marca De Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou O início Deus escolheu Você Sua raridade Não está Naquilo Que você Possui Ou que sabe Fazer Isso é Mistério De Deus Você É um espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Você É precioso Mais raro Que o ouro Puro De ouvir Se você Desistir Deus não Vai Desistir Ele está Aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair Oh Aleluia Escreve Envia tua Mensagem Jesus Está te chamando Para você Voltar O caminho Para você Segui-lo Se por um motivo Você Entristeceu Na fé Mas hoje É dia A porta Está aberta Jesus Te dizendo Filho meu Eu te amo Volta Para a casa Do Senhor Envia Tua mensagem Canta Conosco Nesta tarde E nós Estaremos Louvando Adorando E chamando Você E dizendo Para você O quanto Ele te ama Jesus Jesus Quer te dar Vida A esperança Para ti A esperança Para ti Nada Está perdido Tem a esperança De Deus Para tua vida Ele quer escrever Uma nova História Ao teu Respeito Aceita Aceita Esta tarde Envia Tua mensagem Talvez Você Esteja Dizendo Ah Quantos Defeitos Eu Tenho Eu Não Sivo Para Voltar Para a Casa Do Senhor Mas Jesus Te diz Esta tarde Eu Te amo E eu Tenho Poder De mudar Você Envia Tua mensagem E nós Estaremos Lendo O Seu Nome Cante Conosco Nesta Tarde Oh Aleluia Você É Precioso Você É Preciosa Aos Olhos Do Pai Você Vale Muito Mais Do que Prata Do que Oh Ele Te Criou Você É Uma Vida Criada Por Ele Deus Enviou Seu Único Filho Em morte De cruz Por amor Por Você Você É Uma Joia Rara Jesus Te ama E quer Te salvar Canta Conosco Nesta Tarde Você É Um Espelho Que Reflete A imagem Do Senhor Não Chore Se O Mundo Ainda Não Notou Já Erro Bastante Deus Reconheceu Seu Valor Você É Precioso Mas Raro Que Ouro Puro De Ouvir Se Você Desistir Deus Não Vai Desistir Ele Está Aqui Pra Te Levantar Se O Mundo Te Fizer Cair Amém